No segundo jogo, a equipe Real Jim Betts enfrentou a equipe Atlético-Madrid e aos 19 minutos e 14 segundos do primeiro tempo, o atleta Murilo Henrique abre o placar a favor da equipe Real Jim Betts. Aos 28 minutos e 58 segundos do segundo tempo, o atleta Adeilson Rodrigues empata a partida marcando um gol para a equipe Atlético-Madrid. Aos 33 minutos e 50 segundos do segundo tempo, o atleta Malcolm Jordan marca a favor da equipe Real Jim Betts e aos 45 minutos e 37 segundos, novamente, o atleta Michael Jordan marca a favor da equipe Real Jim Betts. Aos 48 minutos e 2 segundos do segundo tempo, o atleta Murilo Henrique assina mais um gol nessa partida a favor da equipe Real Jim Betts. Final de jogo, Real Jim Betts 4, Atlético-Madrid 1. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram este jogo. Boa noite, a gente assimila uma coisa fora de campo, mas quando chega dentro de campo é totalmente diferente, o time correu, como todo mundo vimos, peguemos 4 gols de contra-ataque, mas agora é jogar tudo para o próximo jogo, nós temos 3 pontos também, é isso aí, porque tem hora que você acerta uma coisa fora de campo, quando chega aqui dentro de campo distingue um pouco do que a gente assimila fora, mas o time está de parabéns, correu, tem que sair sempre o vencedor, nós não queríamos nem do empate, que era bom para nós, mas é isso aí, o time está de parabéns. O que muda aí na equipe para o próximo jogo? Nós temos jogador que está suspenso, o meio de campo Ronaldo, aí no próximo jogo ele volta, com certeza o nosso time vai vir totalmente diferente. Boa noite, o time dos caras era bem complicado, a gente sempre, às vezes sem conhecer o time, espera um pouco e sem conhecer às vezes, mas era para ser melhor um pouco esse jogo, batemos cabeça ali no meio de campo, mas graças a Deus conseguimos sair com o placar, vitorioso. Foi um jogo difícil? Devido ao nosso meio de campo ser um pouco fraco no jogo de hoje, foi um pouco difícil sim, mas conseguimos acertar ali no finalzinho e saíram os gols. Vocês são de Alto Araguaia, muda alguma coisa aí no próximo jogo aqui no nosso campeonato, como que fica o time? Ah, muda pela questão de viagem, é cansativo, um está no serviço, tem que sair, o cara sai do trabalho e vem direto, muda um pouco, chega meio cansado, mas a gente faz esforço, a gente gosta de jogar bola e vem aí fazer o que pode. Lutar pela vitória? Isso. Isso.